Música Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Música Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Música Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Música Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar Tchau, tchau Tchau, tchau Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino E levou meu coração Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina E levou meu coração Ursinho, ursinho Que surpresa Ursinho, ursinho Sente a mesa Ursinho, ursinho Prove um pouco Ursinho, ursinho Feche um olho Ursinho, ursinho Quer brincar Ursinho, ursinho Aí está Ursinho, ursinho Vá lanchar Ursinho, ursinho Vou te abraçar Ursinho, ursinho Eu e você Ursinho, ursinho Um, dois, três Ursinho, ursinho Tome um chá Ursinho, ursinho Devagar Ursinho, ursinho Devagar Ursinho, ursinho Vá fazer Ursinho, ursinho O dever Ursinho, ursinho Vá o quarto Ursinho, ursinho Conte quatro Ursinho, ursinho Tome um ar Ursinho, ursinho Vá brincar Ursinho, ursinho Conte cinco Ursinho, ursinho Já vou indo Hum 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Vamos contar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora mais rápido! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Meu gatinho, meu gatinho, por onde estava? Eu fui pra Londres ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho, o que foi fazer lá? Um ratinho eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho, estava feliz Sim, eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho, qual foi o menu? Um prato grande cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho, onde mais foi? Para Nova York Fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas A cidade tem as luzes mais lindas Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito Eu tenho roupa Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra Barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra Vão ruir Vão ruir Vão ruir Barro e pedra Vão ruir Minha senhora Construa com ouro e prata Ouro e prata Ouro e prata Construa com ouro e prata Minha senhora Ouro e prata Irão roubar Irão roubar Irão roubar Ouro e prata Irão roubar Minha senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente 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 Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zigalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 uh Zigalu, dê uma voltinha e uma requebrada, coce a cabeça como um macaco Uh, 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 ziggalu, ziggalu Uh, 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 ziggalu, ziggalu Ande como um pingo, intoque o seu nariz, dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 ziggalu, ziggalu Uh, 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 ziggalu, ziggalu Suba o som e as telhas, faça a careta, emite um astronauta no espaço Uh, 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 ziggalu, ziggalu Na ponta dos pés como uma girafa, pule como um sapo, ter risada U 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 Vamos Lúbila, vamos Lúbilo, pro sábado animar Mão direita para dentro, mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilo, vamos Lúbila, vamos Lúbilo Pro sábado animar Mão esquerda para dentro, mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilo, vamos Lúbila, vamos Lúbilo Pro sábado animar Pé direito para dentro, pé direito para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilo, vamos Lúbila, vamos Lúbilo Pro sábado animar Pé esquerda para dentro, pé esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilo, vamos Lúbila, vamos Lúbilo Pro sábado animar Corpo para dentro, corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Reme, reme, reme o barco bem de vá Reme, reme, reme o barco bem de vá Devagarinho, suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, 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 suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, 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 suavemente Rumo à nascente Rumo à nascente Rumo à nascente Cinco sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos Sape, suave, 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 suavemente Então só sobraram três sapinhos Três sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos O sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram dois sapinhos Dois sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobrou um sapinho Um sapo na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Ele na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então não sobrou nenhum sapinho Tanto gostou que ele ficou Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, tom, din, din, tom Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, tom, din, din, tom Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, tom, din, din, tom Mano João Olha o bolinho, está quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar, mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Olha o bolinho, está quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar, mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho? Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho? Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Perto do rio Tem melancia Voltar pra casa Eu não queria Mas e se eu for Te desafio Indo de uma balança Do sapato Perto do rio Perto do rio Tem melancia Voltar pra casa Eu não queria Mas e se eu for Te desafio Encontre uma faca Comendo jaca Perto do rio Perto do rio Tem melancia Voltar pra casa Volta pra casa Eu não queria Volta pra casa Encontrei um gato Transformando com um rato Perto do rio Tem melancia, voltar pra casa Eu não queria, mas e se eu for? Te desafio Encontrei um macaco imitando um sapo Perto do rio O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo N-G-O N-G-O I-N-G-O Seu nome era Bingo I-N-G-O I-N-G-O O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar O papai falou quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Lápis coloridos, um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos, quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez E algumas cenourinhas, sete, oito, nove Um dia ensolarado, mas que sorte Vamos fazer passarinhos, dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida compras. Esse ficou em casa. Esse porquinho comeu rosbife e esse não fez nada. E esse porquinho fez ui, 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 voltando para casa. Esse porquinho foi às compras. Esse ficou em casa. Esse porquinho comeu rosbife. Esse não fez nada. E esse porquinho fez ui, 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 voltando para casa. E esse porquinho fez ui, voltando para casa. E esse porquinho fez ui, voltando para casa. E esse porquinho fez ui. Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock Essa é a minha alça e esse é meu nariz Quando eu ferver, eu vou gritar Basta me virar, bruxa tomar Sou um bulho esperto, vou dizer Olha só o que eu sei fazer Posso tornar a alça meu nariz Basta me deitar, bruxa tomar Sou um bulizinho bem feliz Essa é a minha alça e esse é meu nariz Quando eu ferver, eu vou gritar Basta me virar, bruxa tomar Jack e Gil subiram o morro Jack e Gil foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que foi? Qual foi a ideia? Xelatina, mel e xe leia Xelatina, mel e xe leia Xelatina, mel e xe leia Jack e Gil foi derrubada Jack e Gil subiram o morro E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Xelatina, mel e xe leia 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 Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra T E põe-a no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra T E põe-a no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra T E põe-a no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo com sabor de brigadeiro Faça um bolo, faça um bolo com a letra T Galo, camiseta, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê, só não sabe como vai fazer Galo, camiseta, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer, mamãe vai dançar pra valer Galo, camiseta, mamãe achou o pé É pra você essa canção, vamos todos cantar o refrão Galo, camiseta, vamos dançar até Brincar até o anoitecer, essa música é pra você A roda do ônibus gira, gira, gira Gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A puzina do ônibus faz bip 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 bi A puzina do ônibus faz bip 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 Pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz uá 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 O bebê no ônibus faz uá uá Pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz Eu te amo, pela cidade Se um violino eu ganhar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira 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 t Vou tocar essa bela música Se um tamborim eu ganhar Meu tamborim vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Pode ser flauta, piano ou banjo Qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Lalalalalalalala Lalalalalalalala Todo dia sem parar Essa bela música Estou sozinho no parquinho De repente vejo dois amigos Estou sozinho no parquinho De repente eu vejo dois amigos Bem melhor brincarmos juntos Ir, correr e brincar Que gostoso, vamos nos divertir Ir, correr e brincar Que gostoso, vamos nos divertir Bem melhor brincarmos juntos Bem melhor, brincarmos juntos Bem melhor, brincarmos juntos Bem melhor, brincarmos juntos Seu McDonald tinha um sítio ia ia iou E nesse sítio tinha um porco ia ia iou Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim coque pra todo lado, oinkoim Seu McDonald tinha um sítio ia ia iou Seu McDonald tinha um sítio ia ia iou E nesse sítio tinha uma vaca ia ia iou Era mumu pra cá, mumu pra lá Mumu, mumu pra todo lado, mumu Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim coque pra todo lado, oinkoim Seu McDonald tinha um sítio ia ia iou Seu McDonald tinha um sítio ia ia iou E nesse sítio tinha um porco ia iou Era coacoim pra cá, coacoim pra lá Coacoim pra todo lado, o coacoim Era mumu pra cá, mumu pra lá Mumu, mumu pra todo lado, mumu Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oink, oink, oink pra todo lado, oink, o seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho, pé Olho, ouvido, boca, nariz Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho e 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 pé O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Eu vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Eu vejo um cavalo Nei, nei, nei O que você vê? Vejo uma ovelha Pé, pé, pé O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha Có, có, có O que você vê? Vejo um pato Quá, quá, quá O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Um dedinho Um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho na cabeça Cabeça Um dedinho Um dedinho Um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no nariz Nariz Um dedinho Um dedinho Um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no seu queixo No queixo Um dedinho Um dedinho Um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no seu braço Braço! Um dedinho Um dedinho Um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho na sua perna Perna! Um dedinho Um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no seu pé Pé! Dedinho na sua perna Perna! Dedinho no seu braço Braço! Dedinho no seu queixo No queixo! Dedinho no nariz Nariz! Dedinho na cabeça Cabeça! Agora vamos dizer Tchau! 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 Ho, 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 ho! Tchau! 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 Tchau!